Imagine uma mulher que às vezes não é informada do que é menstruar e de repente ela começa a sangrar, do nada, ali aos 11, 12, 13 anos de idade e ela não sabe o que é. Isso ela é visto como um perigoso, como algo incomum, algo que está acontecendo que pode ser um perigo a mim, até que alguém fale o que é aquilo para ela. Mas se ela não foi informada antes do contexto que ela poderia menstruar, para ela pode vir uma relação de problema ou de que algo ruim, algo de sujo está acontecendo comigo. E ela pode ter uma falsa interpretação sobre aquela menstruação. Ou se uma mulher possa ter vivido um contato sexual que veio a sangrar, uma primeira relação sexual vista como incômoda, que houve um sangramento, ela pode encarar como esse sangue, como algo sujo. E pode representar para aquela mulher que sangrar ali representa uma sujeira que ela viveu. E sempre o sangrar reativa aquela lembrança.